E você, desde lá de trás, era esse o objetivo ou não? Ou isso aconteceu no meio do caminho? Olha, Ricardo, aconteceu de uma forma tão natural. Eu sempre falo para os meus alunos que, assim, todos os concursos que eu fiz nas orquestras e que eu passei, eles aconteceram porque eu não fiquei focado neles. Eu acho que isso foi o diferencial. E que é uma coisa muito difícil de fazer. Você estudar, só se preparar para as aulas de violino, é o ideal. Se você se prepara para a aula, para a próxima aula, toda semana você está se preparando, você vai formando um repertório, vai pegando base, e quando você precisa tocar, você toca. Então, assim, mesmo o Prêmio Eldorado, que tinha coisas para tocar, eu retomei, eu tinha que tocar Bach, eu tinha que tocar Santório, eu tinha que tocar Procófilo, eu tinha que tocar Brames. Eu já tinha isso no repertório. Então, eu retomei, estudei e fiz concurso. E ganhei na USESP a mesma coisa. Eu fiz um concurso na... Não, não.